A 29 de Fevereiro do 16º ano de 1988, nascia a TSF Rádio Jornal, que por força das circunstâncias nasceu pirata e clandestina, mas também submissa, dinâmica e ambiciosa. Desde logo assumiu um posicionamento altamente diferenciador, fazer melhor para fazer a diferença e tornar-se a rádio como dou a rádio. As dificuldades dos primeiros tempos não lhe tiraram a determinação, pelo contrário, reforçaram-na e obrigaram-na a superar-se, sempre com o objetivo de marcar uma nova era da informação e ser o melhor meio de comunicação social português. Fiel ao seu lema de que, por uma boa história, vai ao fim da rua e ao fim do mundo, a TSF sempre fez questão de estar na primeira fila dos grandes acontecimentos nacionais e internacionais para trazer sempre em primeira mão aos seus ouvintes os sons que moldaram o nosso tempo. E foi assim que a TSF se construiu. Com um dia-a-dia sempre atualizado e momentos de grande jornalismo radiofónico, como conhecidas coberturas do incêndio do Chiado em 1988, do confronto entre polícias em 1989, da queda do Muro de Berlim, o massacre de Tiananmen e a Primeira e Segunda Guerra do Golfo e muitos outros momentos históricos. O papel de relevo que teve na defesa de algumas causas e bandeiras, como a da independência de Timor, são célebres e estiveram na origem de momentos únicos da rádio que ficaram gravados na sua história. Assumindo com toda a paixão este seu compromisso, a TSF criou nestes seus 25 anos de existência uma relação de confiança, não só com os seus ouvintes, mas também com anunciantes e stakeholders. É esta reputação e credibilidade que fazem da TSF um meio de comunicação de referência no panorama dos mídia nacionais. A TSF é hoje uma marca de informação com um estilo e posicionamento inconfundíveis, mas sempre fiel aos seus princípios fundadores. E é esse estilo e diferenciação que o público nacional conhece e que lhe valeu a conquista de mais de uma centena de prémios e distinções, seja ao nível de trabalhos editoriais e reportagens, relevância e reconhecimento de marca e do seu contributo para um jornalismo de qualidade. Sabendo que o futuro passa por estar cada vez mais próximo e ser cada vez mais útil a quem a ouve, a TSF encara os próximos 25 anos com o desafio e a mesma convicção que norteou o seu desempenho desde sempre. As notícias não escolhem a hora certa para acontecerem, porque tudo o que se passa, passa na TSF. Na rádio, online e redes sociais. Podia morrer nos teus olhos, amada rádio. A Rádio, online e redes sociais. 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 A Rádio, online e redes sociais.